Você já parou para pensar por que os seus relacionamentos amorosos não dão certo? Psicólogos acreditam que o principal motivo disso está na sua infância, já que é nessa fase que desenvolvemos um dos 5 estilos prejudiciais de amor. Então vamos analisar sua infância para saber como ela está relacionada à sua vida amorosa. No livro How We Love, Discover Your Love Style, Enhance Your Marriage, os terapeutas de casamento e de família Milan e Kay Yerkovich discutem como as experiências da infância criam certos padrões amorosos que impedem as pessoas de construir um relacionamento de amor e compromisso. Eles citam 5 principais estilos de amor que você pode desenvolver nos seus primeiros anos de vida. Vamos conhecê-los! 1. Aquele que agrada Você era sempre chamado de boa criança quando era pequeno? Você se sente ansioso e chateado quando as pessoas ao seu redor estão com raiva de você? Você odeia conflitos? Se você respondeu sim, três vezes, você provavelmente é uma pessoa que gosta de agradar os outros. Quem gosta de agradar geralmente é educado por pais superprotetores ou bastante críticos. Esse tipo de ambiente desperta nas crianças a vontade de fazer de tudo para verem seus pais felizes, mas enquanto todo mundo está contente, quem se preocupa em agradar os outros fica cada vez mais ansioso, já que não recebe nem metade do conforto que dá aos pais. Aí, quando adultas, essas pessoas têm dificuldade de dizer não, de estabelecer limites pessoais bem definidos e de expressar seus verdadeiros sentimentos. Nos relacionamentos amorosos, essas pessoas fazem tudo por seus parceiros também e são capazes de qualquer coisa para vê-los felizes. Mas quando o parceiro quer ficar um pouco sozinho ou com os amigos, quem gosta de agradar fica extremamente depressivo e ansioso, pensando que não é bom o suficiente. Isso pode causar desentendimentos e conflitos que as pessoas que tentam agradar simplesmente não aguentam. Elas acham difícil verbalizar e direcionar o problema, então preferem guardá-lo para si mesmas. Aí, elas pedem desculpas para acabar logo com a discussão. A principal coisa que essas pessoas precisam trabalhar, se quiserem ter um relacionamento saudável, é expressar seus sentimentos abertamente e abraçar suas imperfeições. Pare de criar expectativas surreais para si mesmo. Sempre existem duas pessoas em um relacionamento, e seus sentimentos e opiniões também merecem ser ouvidos. 2. Aquele que evita Imagine viver em uma família onde os pais estimulam a independência e lhe ensinam a cuidar de si mesmo desde a infância. Parece uma ótima ideia, né? Nem sempre. É exatamente desse tipo de família que vem o próximo estilo de amor. O que evita Os pais da criança que evita focaram mais em tornar o filho ou filha autossuficiente do que demonstrar amor e carinho para ele. Assim como o grupo dos que agradam, os que evitam raramente recebem qualquer tipo de conforto vindo dos pais, e nunca falaram com eles sobre suas preocupações e inseguranças. Essa experiência os ensinou a sufocar seus sentimentos, e eles acabaram levando isso para a vida adulta. Pessoas que evitam são altamente lógicas. Elas gostam de ter seu espaço pessoal e quase nunca se emocionam. E o pior, elas se sentem super desconfortáveis quando alguém demonstra essas emoções. É por isso que o principal problema nos relacionamentos delas é a falta de conexão emocional, já que elas acham difícil criar um vínculo com seus parceiros, e preferem fugir dos problemas ao invés de falar abertamente sobre eles. Se você é assim, e se esforça para ter um relacionamento mais compreensivo e comprometido, é preciso aprender a se abrir e a expressar suas emoções primeiro. Eu sei, você odeia ficar vulnerável, mas isso é importante para estabelecer um vínculo emocional com seu parceiro. Experimente fazer isso aos poucos, se abrindo com seus amigos e com o seu par um pouquinho mais a cada dia. Vai ser difícil e estranho no começo, mas depois de algum tempo, você não terá problema algum com isso. O principal problema da infância de um indeciso e que afeta fortemente a vida amorosa dele quando adulto é ter pais imprevisíveis. Esse tipo de pessoa percebe desde muito cedo que não está no topo das prioridades de seus pais. E não há nada pior do que isso para uma criança. Os indecisos costumam esperar que seus pais demonstrem amor, apoio e carinho por eles. Mas quando o pai e a mãe finalmente fazem isso, os indecisos já estão chateados demais para conseguir receber esses sentimentos. Esse ambiente de infância cria um profundo medo do abandono e hipersensibilidade a qualquer sinal de vínculo que influencie fortemente os relacionamentos amorosos das pessoas indecisas. Elas lutam para encontrar o amor estável que nunca receberam na infância e cometem um erro tremendo quando fazem isso. Elas idealizam seus parceiros. Toda vez que um indeciso se apaixona, ele se joga naquele relacionamento pensando que encontrou sua alma gêmea. Mas o amor verdadeiro nem sempre é perfeito e quando o indeciso percebe que seu relacionamento está longe de ser o ideal, ele fica decepcionado e em dúvida. Isso gera brigas imaturas e descabidas que geralmente acabam em separação. Então aqui está um conselho para os indecisos. Tire um tempo para conhecer a pessoa primeiro e não se iluda achando que ela é perfeita. Não existe relacionamento fácil. Leva tempo e esforço para fazê-lo dar certo, mas se você conseguir passar pelos momentos difíceis e turbulentos, você terá o amor bonito e estável que sempre quis. Todo controlador provavelmente teve uma infância dolorosa de se lembrar. Ele foi criado em um lar caótico, com pais que, além de nunca terem oferecido nenhuma proteção, também foram a fonte do estresse dele. Essa experiência infeliz ensinou o controlador a ser mais duro e a se virar sozinho. Parece uma boa lição de vida, mas no caso do controlador, isso é muito mais prejudicial do que parece. O controlador enxerga o mundo sob duas perspectivas. Ou eles estão no controle, ou estão sendo controlados pelos outros. Eles não gostam de sair da zona de conforto ou demonstrar qualquer emoção ou vulnerabilidade. O único sentimento que não é fraco é o da raiva. Então eles preferem usá-lo como uma arma para permanecer no poder. É por isso que os controladores preferem revidar na maioria das discussões com seus parceiros. Eles se esquivam de compromissos e discordam de forma veemente de seus parceiros, até que eles cedam. Embora esse tipo pareça ser durão, essas pessoas, na verdade, são as mais sensíveis que você pode imaginar. Os controladores simplesmente não querem se colocar em uma posição onde podem se ferir. Então, eles usam o poder e o controle como um escudo contra a decepção, a tristeza e a dor. Para construir um relacionamento forte e cheio de amor, eles precisam aprender a abrir mão de algumas coisas e a acreditar nos outros a ponto de ficarem vulneráveis perto deles. Se você é o controlador, não revide com raiva no primeiro instante de um conflito. Ser sincero com seu parceiro sobre o que você está sentindo não vai fazer você perder o controle da situação. Isso vai ajudar a estabelecer a base de um incrível sistema de apoio do qual você não sabia que precisava. 5 – A Vítima Lares caóticos podem criar não só controladores, mas também pessoas de outro tipo, as vítimas. Vítimas geralmente são criadas por pais abusivos, nervosos e violentos, e aprendem a lidar com isso sendo quietas e invisíveis. Muitas crianças vítimas criam suas próprias fantasias e mundos imaginários para fugir do horror que acontece em casa. Essas crianças conseguem tolerar o intolerável, e raramente isso faz bem para a saúde mental delas. Na maioria das vezes, experiências dramáticas assim causam depressão e ansiedade. Na vida adulta, as vítimas se tornam muito adaptáveis e preferem deixar as coisas rolarem. Elas podem ser descritas como introvertidas, tímidas e autoconscientes. Claro, tudo isso não as ajuda em nada nos relacionamentos amorosos. Elas não têm ideia de como é a vida sem abuso e violência, então elas tendem a se interessar por parceiros dominadores, controladores e até cruéis. E já que elas aprenderam a tolerar qualquer coisa ruim desde a infância, elas acham muito difícil enfrentar seus parceiros e colocar um fim nos relacionamentos. Para viverem felizes com uma pessoa boa, as vítimas têm que identificar seus problemas pessoais antes de engatar um relacionamento. Ame a si mesmo primeiro, e não aceite nenhuma negatividade ou desrespeito de ninguém. Se você não defender a si mesmo, ninguém mais o fará. Deixe toda aquela dor no passado, e comece a construir um futuro alegre para si mesmo. E aí, com qual desses estilos de amor você se identificou? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida! Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida!